Fala galera, beleza? Aqui que eu falo com vocês, é o Alessandro, canal Sangue em Place, vamos lá em Vamos lá pra última parte da nossa jogatina aí de God of War 1 Chegamos aí até o último boys aí, que é o Ares, ou é o Ares, eu não sei, que eu confundo direto o nome dos dois Então é isso aí galera, vamos pra última parte do nosso God Finalizar aqui, vamos começar o God 2 e se possível me medar no God 3 também E vamos embora, vamos jogar os Codas aí Então é isso aí galera, depois da introdução do canal galera, é isso aí, vamos lá, valeu Aqui é a Tiringa, eu só dou capa, pode vir o gato, Black Eagle X, e os carai de asa, a boba do rato, os grandes é o terror, e os patina passa mal Clipe aí, camada de arrombado, e tem uma coisa, aqui mais eu, é uma bala, é no dente e no canivelo, tá vendo aqui, rebanho de arrombado Fela da puta, fácil lascar seus porra Bota, 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 tá arrombado, bota, 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 Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alessandro do canal Sand Gameplays E vamos lá, hein? Vamos lá pra nossa quinta parte aqui do nosso God of War Eu ia jogar o... Caramba, o... Caramba, como é que é o nome do jogo, bicho, agora? Demortuário Assisting, galera, hoje, mas aí eu vou deixar pra jogar amanhã Amanhã nós jogamos o Demortuário, aquele jogo de terror lá Recebemos aí o jogo de presente pra nós jogar nessa porra Então vamos deixar pra jogar amanhã Vamos avançar um pouquinho mais no... No God aqui, que a gente tá quase zerando Então vamos... Prosseguir aqui, deixa eu tirar esses dois Deixa eu tirar esses dois aqui Deixa eu tirar esse daqui Aqui tá tudo normal Vamos prosseguir aqui Abriu nosso emulador, né? PCSX de guerra aqui Deixa eu ver... Tá no God Então vamos dar o boot na easy aqui e dar dois cliques Vamos lá Não tá salvando a configuração de linguagem, cara, eu acho Tem que ficar toda vez que for entrar, tem que ficar mexendo aqui, ó Não tá salvando, não Não sei por que que ele não tá... Ele não tá salvando Vamos já, então, mexer aqui Eu nem sei qual que é que coloca aqui, cara, pra falar a verdade pra vocês Vou ver uma aqui Aqui mais pra perto do Brasil Se tiver, vamos ver Eu acho que nem vai ter Tô tudo coberto aqui, galera Tá um frio da gota serena do rato Tu tá aí doido? Vamos ver aqui Tente se onde é que fica esses lugares aqui, cara Marido do Xemburgo Ah, como nós Tá de inverno, vambora Vamos lá Não sei por que, cara Toda vez que tá iniciando o emulado agora Eu tenho que tá fazendo essa configuração aí Mas vambora Tô dando bem ao no save Tá de boa Tô tudo coberto aqui, galera Vamos lá, vou iniciar aqui Vamos lá Vamos lá Vou pro no mar Tem esse aqui Tô com o sonho aqui Tem esse sangue, garante Tem esse aqui Bora, vem Carregar o dobro Vou parar lá Aí é aqui, meu carrimpador Vambora Tô ganhando Está tudo normal aqui Vamos ver como é que tá o ódio aqui Como é que tá pra 80 Aí, vambora A câmera tá boa aí, né, galera O tamanho da câmera Vamos já começar aqui Piaça que dá loucura Vambora Vamos prosseguir aqui O cara não é tão maravilhoso, cara Graças a Deus O cara não é tão maravilhoso, cara Graças a Deus Graças a Deus Ó São os hitboxes que pegam no par, cara São os hitboxes que pegam no par, cara Tá bonito graça, hein, galera Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora se a luz é graça e quer fazer graça que foi estilado vamos embora vai acabar vai acabar Não pode, não pode, não pode, não pode, galera. Só vai aqui. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Só vai aqui. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Para quem não sabe por que minha magia está recuperando aí, vocês podem ver que a minha magia é no gato, que está recuperando sempre os abril baú de magia, assiste aí a primeira live que teve, que eu ensinei como é que faz o glitch da magia infinita lá na medusa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que tem para cá? Vamos embora. Eita, não tem problema, pode dar fé do rato, vamos ver. Caraca velho. Caraca velho, tá doido. É o carro do frio que eu preciso despertar rápido. Tem um esquema, tem que enrolar tudo. Vamos lá. Boa. Esses caras aqui são fora, velho. Esses caras aqui são fora, velho. Que burro aí que vai ser isso. Fiquei enjoado. Vinte balas de recuperação aqui e vamos embora. Cuidou aqui. Eu não tô pegando aqui. Nossa, eu tô pegando aqui. oi 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 bola não estão pessoas Deixa eu ver aqui uma parola aí. Aqui é um trambiocó da porra. Você tem que saber onde você tá indo, né? Que beleza. Boa! 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 Hummm... O espasorzinho aqui é enjoável, hein? Isso aqui eu nem lembro como é que faz, galera. Porque tem um jeito com essa porra aqui. Deixa eu ver aqui como é que faz essas paradas aqui. Mas é que, sinceramente, eu não lembro como é que faz. Acho que tem que virar aqui. Tem que virar aqui. Essa parada aqui é boa Isso aqui encaixa aqui, beleza? Ai, deixa eu ver aqui. Vamos no ar. Vamos lá! Esse aqui vem para cá Vamos lá A diferença que tem que roubar elas A gente vai travar ela ali É que você vai aqui no meio Esse aqui vai lá na ponta Agora vem o T Agora vem o T Vamos lá galera Vamos virar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza encaixou aqui Agora se eu não me engano Não tem esse aqui Vamos lá Esse aqui fica sobrando galera Esse aqui ele sobra Eu acho que você tem que usar esse negócio que bate lá Quando pegar um baú ali Eu acho que aqui dentro tem um baú Tem que dar uma olhada Aí ó Fletando aqui eu vou Ó o colar né Pegamos o colar aqui Baixou uma escada lá Tem uma olhada aqui de cima Aqui é o seguinte tem o mesmo esquema Segurou Especial Opa Um, dois, três especial 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 Um, dois, três mais nada, vambora. Só cai fora agora. Puxa aqui, galera, porque eu tô com a cabeça coberta. Tá um frio da gota cedo dentro do rato aqui. Tu tá aí doido. Vambora. Vamos subir aqui. Tirei que salva, né? Se souber, que nem coisa daí dá pra fazer o glitch aqui, ó. Você não precisa nem dar escada pra pular isso aqui, ó. Você segura aqui, ó. Segurou. Especial. Aí dá um, dois, três, especial. Aí vai, pois, já, você espera. Um, dois, três, especial. Um, dois, três, especial. Aquele já tá aqui em cima, né? Mas não passa assim pra garantir mais. É. Já nem pegado o colar. Se só fazendo assim, você já alcançava. Especial, o garabão. É o garabão. Melhor pra ter mandado hoje, tem mais já foi. Olha aí. Melhor pra ter mandado hoje. E se tem algum balão aqui? não sei se é um lugar desse que tem baú, não sei onde é que é, mas tem é aqui ó, no lateral tem um baú já mas eu acho que aqui embaixo também tem outro, deixa eu ver que não, embora, 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 1, 2, 3, 4, sai 3, meu filho sai tá tipo muito legal quando ele tá na parede vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá só no baú beleza, a pena de fênix ahhh, olha que mentira galera vocês acham que é brincadeira? negócio desse? não é brincadeira não como que você vou nem falar quem é fora cara se eu pulo o bagulho direito certo, o cara tá caulando a cara do caralho pode parece que a gente ia caindo de novo nessa merda beleza, vamos ver onde é que foi que liberou a passagem beleza cabeça do minotário de novo sorrência vamos descer vamos descer eu não desci aqui, olha o creitão eu desco, o creitão burro, eu vim do jeito vamos embora vamos lá vamos lá vamos lá poxa, ah o bug vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui tem um esquema também galera aqui tem um esquema também galera não vamos colocar essa porra aqui não o carro o barco é o trabalho do lado é grande fazer o esquema a primeira e já consegui lá fazer esquema que ela não vai ter que ser com a última arma especial 1, 2, 3, 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 especial 1, 2, 3 Boa, já chegamos aqui aqui, chegar lá você vai fazer a mesma coisa 1, 2, 3, especial 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 1, 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 especial 1, especial 1, especial Eles vieram de volta, tão familiar e tão permanente como as pedras chiamiam seus braços. Memórias de o que ele fez no nome de Ares. Memórias de como ele se tornou um servidor ao deus da guerra. Um espírito. Sua humanidade roubou e foi colocada apenas com a vontade de matar. Ninguém estava seguro. Entretas armadas caíram antes de Kratos e os soldados que seguiam o seu caminho de conquista. Todos no nome de seu mestre. Os que ofereceram resistência de qualquer tipo, lidamos rapidamente. Eles construíram esse templo para oferecer a Atena. Essa toda cidade está na frente ao Lord Ares. Faltam essa cidade! Faltam ela para a terra! Embolezado por o guarda da guerra, o armamento de Kratos era desigualdade. Ele estava desigualdade por todo o mundo. Apenas por sua brutalidade. Tudo que importava era conquistar no nome de Kratos, seu grande líder, que tinha sido perto de Invincer. Ele não esperava nada. Mas há algo sobre este templo. Algo que era desigualdade. O que era? Todos os seus instintos disseram que ele nunca deveria crossar o seu caminho. Nunca desigualdade. Cuidado, Kratos. Os perigos do templo são maiores do que você sabe. Mas a avaliação do Oracol caiu sobre os olhos mortos. Sua ambição não seria desigualada. Tudo que ele propôs seria desigualdade. Se não é fora, galera. Se não é fora, galera. Se não é fora, galera. Nesse instante, a glória que ele revelou que ele voltou ao horror. A imagem dos dois finales víctimas ficaria com ele por todos os dias. Com esse ato, Kratos sabia que ele não podia mais servir seu mestre. Ele só tinha um nome agora. A morte de Ares. Ele mataria o deus da guerra. Ares. Você morirá por o que você fez aquela noite. para quem não sabe, galera, ele matou a esposa e a filha dele sem ele saber. O Ares fez ele matar a esposa sem saber. Ele fica assombrado. a foda a esposa não não Bicho de bombom de cor, você é doido. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pega aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma aqui o bracinho, vamos lá. Vamos verificar aqui se não tem nenhum baú, nada, tem nada. A gente puxa essa alavanca e já sopra. Vamos lá pra arriba lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Que baba é doido. Chutar com a serena, pô, é doido. Não é fumo, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra fazer aqui, assim, melhorar. essa parte da serra é foda, soltou o bagulho sem querer essa parte da serrinha aqui, ah, não a porta, beleza espera, espera espera vamos lá tem mais atleta, não pode vir agora não, tem gente aqui na carreira, tem que fazer um esquema aqui primeiro pegar as guerras não 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 E aí e aí a gente levanta só para levantar mesmo mas não é obrigado você ali não para poder liberar aqui e aí e aí o 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